Seguimos agora direto para São Carlos, a Karine Teixeira atualiza para a gente o caso do policial civil que foi assassinado. Temos novidades, Karine, como andam as investigações então? Oi André, é isso mesmo, nós estamos acompanhando de perto esse caso desde ontem. Também temos atualizações sobre a morte desse policial civil de São Paulo, o Gabriel Tomé, de 40 anos, e esse crime aconteceu, vou relembrar aqui para vocês um pouquinho, aconteceu na segunda-feira por volta das seis e meia da tarde no bairro do Jardim Zavaglia. Esse policial foi morto com dois tiros no tórax e ele morreu na hora. Até o momento, André, um homem está preso por associação ao tráfico de drogas, ele veio junto com a vítima de São Paulo e ele, segundo a polícia, ele é informante desses policiais. A ação da polícia, desses dois policiais envolvidos, está sendo investigada pela Corregedoria da Polícia. Hoje, mais cedo, nós estivemos na Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, nós conversamos com o delegado que também está responsável por essas investigações, que é o doutor João Fernando Batista. Vamos acompanhar. São três traficantes, né? Dois homens e uma mulher, cujas prisões temporárias já estão decretadas pela justiça. Foram apreendidos três carros, né? Dois carros pertencentes ao grupo de traficantes. O carro é de propriedade do policial morto. No dia foi apreendida uma certa quantidade de crack e maconha, mais alguns objetos relacionados ao tráfico de drogas. Bom, então, segundo esse homem que está preso, que seria o informante dos policiais, ele disse que eles vieram até São Carlos para fazer uma grande apreensão de drogas no bairro do Jardim Zavaglia. E nessa residência, ele começou uma discussão com supostos traficantes e então foi iniciada uma troca de tiros que resultou na morte do policial. Portanto, foram instaurados dois inquéritos, André, até agora. Um para investigar esse homicídio e outro inquérito para investigar o tráfico de drogas. Três pessoas envolvidas, nesse caso, ainda continuam foragidas, sendo dois homens e uma mulher. Eles já foram identificados pela DIG, mas seguem, então, foragidos. Qualquer novidade sobre esse caso, a gente está acompanhando de perto, a gente vai trazer aqui para vocês, André. Obrigado, Karine, pelas suas informações.